Vamos ao conhecimento, sou Anderson Patrocínio, apresentador do canal Jurídicos. Você sabe do que se trata recurso de apelação? Nesse vídeo eu te explicarei. Mas antes que esqueça, dê aquela moral de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e desde já clique no botão ao seu lado direito, na cor vermelha, para fazer inscrição no canal. Da forma mais simples possível, vou te explicar do que se trata esse recurso chamado apelação. Apelação é a oportunidade de revisão da decisão por um juiz. Esse recurso na esfera civil tem a previsão no artigo 1009 do Código de Processo Civil. E assim diz, da sentença cabe apelação, tendo prazo de 15 dias para interpor. Já no Código de Processo Penal, a previsão é do artigo 593, com prazo de 5 dias. Quando em um processo, por exemplo, no processo civil ou no processo penal, depois de percorrer as fases postulatória, instrutória, com produção de provas, oitiva das testemunhas, declarações do autor e réu, o juiz proferirá uma sentença, chegando na fase decisória. Pronto. Por exemplo, no processo civil, quando o juiz profere a sentença do processo, a parte interessada pode interpor o recurso de apelação, que é a fase recursal. Vamos ao caso. Luiz aciona a justiça para ter uma indenização material, porque seu carro foi danificado por Marcos. Ao sentenciar, o juiz condenou Marcos a reparar os danos, pagando para Luiz o valor de R$ 1.000. E insatisfeito com a sentença, repare no que falei, sentença, o advogado de Luiz interpõe recurso de apelação para atacar a sentença, para reformar a sentença, pedindo um valor maior na indenização. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações e sempre ficar atualizado ao ser postado um vídeo novo. Com a sentença pronunciada pelo juiz de primeira instância, então o recurso de apelação será analisado e julgado pela instância superior, segunda instância. Julgado por desembargadores. Veja o que falei, desembargadores. Pelo menos três desembargadores. Há casos em que mais desembargadores julgam. O que falei é o chamado duplo grau de jurisdição, sendo um princípio constitucional que garante a possibilidade de revisão de qualquer decisão proferida que não esteja de acordo com o desejado por uma ou ambas as partes do processo. Só aprofundando um pouco, o recurso de apelação é dividido em duas partes. A primeira será a folha de interposição e a segunda conterá as razões do recurso. Com isso, finalizamos mais um vídeo, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe nos comentários assuntos a serem abordados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.